Eu vou tomar um tacacá Gostar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem com o tempo voar Tá pegando fogo 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Chegou um mês de sereis, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupulha com café Eu vou na estação das tacas Vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no Angão das Garraças Vou no fast do presérbio E depois do pude, depois de morar Eu vou tomar um tacacã Pois quando eu chego no Pará Me sinto bem E vai, 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 vai Eu vou tomar um tacacã Vou só curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará Me sinto bem Vou tentar voar mais Tá pegando fogo! Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupulha com café Eu vou na estação das tacas Vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Subi! Eu vou lá no Angão das Garraças Vou no fast do presérbio E depois do pude, depois de morar Eu vou tomar um tacacã Vou só curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem Vou tentar voar mais Tá pegando fogo! É, eu, trabalho Se vai! Eu vou lá no Angão das Garraças E aí E aí E aí Obrigado.